Os 12 e 4, deixa eu falar pra você aqui das lojas Imperador, tá? Você vai encontrar promoção especial nas lojas Imperador. Alegria do povo é comprar nas lojas Imperador. Olha aqui, ó. Jogo de cama casal arco-íris. Esse aqui, ó. Mostra aqui, José Marro. Pra ficar mais perto aqui, ó. Jogo de cama casal arco-íris. Quatro peças. Aqui é quatro peças. One, two, three, four. Quatro peças. R$35,00. Tem de várias tonalidades. Você vai encontrar aqui linha arco-íris. Coisa boa. Isso aqui, ó. R$35,00. Isso aqui é um presente pra você dar alguém. R$35,00. Eu tenho também kit para sofá em malha. Deixa eu ver esse kit aqui, ó. Ah, isso aqui já é meu. Kit para sofá em malha. Você vai encontrar aqui agora kit para sofá em malha. Para dois e três lugares. R$77,90. R$77,90. Eu tenho também aqui, deixa eu ver, aquela caneca em porcelana. Ó, isso aqui, isso aqui é uma lembrancinha. Você dá uma lembrancinha a alguém, tá? Baratinho. Você vai encontrar aqui, ó. Apenas R$7,90, ó. Tá? Em porcelana, você vai encontrar. Ô, amor, deixa eu dar uma lembrança. Bão de detalhezinhos que tem dentro. Detalhe faz a diferença, tá? Você vai encontrar apenas R$7,90. Aquela canequinha. Caline, gostou de qual, Caline? Hein? Hein, Caline? Ah, não falou não. Pereu. É, e ainda, deixa eu falar para você aqui agora do Endredon Casal. Endredon Casal, Endredon Casal, linha suave pluma. Você vai encontrar na voz de Imperador R$39,50. R$39,50. E aquela garrafa da marca Mó. Você vai encontrar aqui, ó. Garrafa térmica. Essa daqui é da marca. Você vai encontrar aqui agora, ó. Garrafa térmica R$22,90. Tá? Essa daqui, ó. R$22,90. Para você montar na sua cozinha, R$22,90. Quer encontrar tudo isso e muito mais? Tem uma sessão de cortina da Imperador. Com promoção para você na Imperador. Tem também a linha de bordados nas lojas do Imperador. Bordado, bordadinho, bordadão. Tudo isso na Imperador. Comprou a toalha, já manda bordar. O preço de desconto com o Alisson, meu gerente, você vai encontrar. Porque lojas Imperador é o lugar do desconto ganhar. Comprou a toalha, já manda bordar. Comprou a toalha, já manda bordar.